A favor da Pucarana, cobrança cuta, Patrick, abriu um pouco mais atrás, mantém a posse de bola, olha o cruzamento, a cabeçada, gol, mas não vale, não vale, não vale, o árbitro falou que a posição tá irregular, é a chance de contra-ataque do Laranja, já se mandou o Caio, Guilherme carrega a bola, partiu sozinho em carreira sola, finalizando a Pucarana, se a Pucarana não conseguir fazer o seu dever aí no jogo de hoje. Olha a chance do... É uma equipe sólida na competição, não é por acaso que é líder e abre o placar contra o Paranaclube, que tá desesperado pela vitória também hoje. Olha o cruzamento, a bola sobrou dentro da... Ai, 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 ai... Você vê os atletas soltos, tentando as jogadas. Vai ter que resolver solo, mas não, vai voltar essa bola, prendeu. Continua o contra-ataque, a bola sobrou pro Caio Henrique, olha o gol! Conseguiu um bom passe pelo meio, chute do Guilherme, direto pras mãos do Flaismar. Que ele bateu na bola ali, ele buscou realmente, até surpreendeu o goleiro do Pucarana. Ele desvia, o Marco Antônio vai cobrar o escanteio, bola pra dentro da... Olha o cabeceiro! Gol! Gol! É do Laranja Mecânica! Vence a partida quem realmente tá buscando. Em velocidade, contra-ataque do Laranja Mecânica, partiu o Tony! Vai chegar no mano a mano, defesaça! Agora, tenta trabalhar na troca de passes, invadiu a área, olha a chance! Autorizada a cobrança do Dijair, vem bola pra área, Yuri saiu, não achou nada! Tira a defesa, opa, já não vale mais nada! Bola o Laranja, olha o contra-ataque, velocidade, Caio Henrique! Passou, deixou o marcador na... Passe pra esquerda, tá tudo valendo! Olha o chute de longe! É o Caio Henrique, ele avança! Partiu sozinho, invadiu a área! Tem a final... Tem a passagem do Samira, a bola é pra ele, o zagueirão toca curto por baixo, é a chance do Laranja! Finalização do Stard! Gol! Gol! Do Laranja Mecânica! Vai tentar descontar rapidamente, olha a costura do Elcinho, defendeu o Yuri! E... E... Obrigado.